Música Pode se esclarecer a porta da cama Parte do baile que hoje nós tá chique O que é louco mais que só tem na gana E é por isso que ela quer ser minha boca Eu passo esses manos sem morte Doce bem do pai Eles tem raiva de tudo que eu faço Eu tenho tudo que eles não têm Pode se esclarecer a porta da cama Parte do que hoje nós tá chique Ele sempre faz essas coisas O cara ruxa na hora Mata os três que eu gravo em 8K Mata os três que eu gravo em 8K Mata os três que eu gravo em 8K Mata os três que eu gravo em 9K 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 Mata os três que eu gravo em 9K